e quando você gosta de respeito se for um peito bem grande eu gosto você gosta de uma piroca bem grande, se sim também, também, mas imagina piroca e peito bem grande futanário do Fabiano, a famosa, famoso desejo do Fabiano oh, mó legal, aqui tem um monte de travecão não entendi a parte do legal, mas tudo bem travecão, a gente passa as vezes, com meus amigos a gente passa passa rolando um travecão a gente vai perguntar o preço de um travecão, só que tá todo cagado de mim o travecão tem que carregar a faca, né? o travecão carrega uma minigana na bolsinha de piranha do caralho não, o travecão também tem um servidor, já viu uns travecão? uns maluco de 5 metros eu sei, é o puto Arnold Schwarzenegger com peruca, tá ligado? e vestido mano, tem a teoria perfeita, se os caras ficam discutindo você tem que chamar de ele, ela ou elixis ou se o travecão quiser que eu chamei ele de amor o pessoal vai falar, eu quero te chamar de amor eu chamo, tem um maluco daquele, eu chamo o que ele quiser é um dos motivos de eu não sair de noite porque aqui é só porra, tá ligado? bandido, ser sequestrado é o caralho, tem um amigo de travecão, porra aí o que a gente fez, só é assim o meu amigo falou assim deixa eu e o meu outro amigo aqui em frente a esse barco aí vai vocês dois plantar o preço do travecão aí a gente fez essa estratégia corre pra caralho e aqui se aparece 4 maluco num canal pergunta e manda o preço pro travecão o travecão vai sair correndo ou vai matar a gente ou os dois tchau